A Seleção Nacional de Futebol de Jogadores Residentes perdeu este domingo 2 a 0 com a Serra Leoa. O jogo contava para a primeira mão da penúltima eliminatória de acesso a Xan e aconteceu no estádio de Marrakech, em Marrocos. Ao intervalo, o Cabo Verde perdia por 1 a 0. Na segunda parte, o combinado nacional sofreu mais um golo. O selecionador nacional, Janito Carvalho, lamenta o facto de a equipa ter cometido dois erros fatais. Ainda assim, elogia a atitude e entrega dos jogadores. Primeiro, agradeço aos jogadores pela disponibilidade que apresentam hoje, vontade e luta de entregas. Uma equipa que não fez sete estreias, ou sete estreias para o novo na equipa, e que teve cinco treinos, também sempre com preparação assim, pouco, e mas esteve em alto nível, boa qualidade, contra um Serra Leoa, que só por sinal, fez 11 jogos de treino antes do jogo nosso. Uma equipa bem rutinária, uma equipa forte, e muito melhor que nós fisicamente, claro, vamos lá, nós tivemos tempo parado, mas não esteve muito bem, não esteve muito bem no jogo, não teve chance de marca, nunca consegui. Não perdeu com 2 a 0 defensivo, infelizmente. No confronto deste domingo, a dupla Janito Carvalho e Gunga Fonseca fez alinhar de início o seguinte 11. Guarda-redes Thierry, defesas Panduru, Dery Gelson e Lela, médios Roni, FIFA, o capitão Inelito, e à frente da TAC, esteve a cargo de Henri, Pachique e Chukin. Entre os suplentes foram utilizados Gogol, Hendrik Tutucho e Tiago Fonseca. O jogo aconteceu debaixo de uma temperatura elevada. Foram 40 graus que, segundo o selecionador, dificultaram muito a vida aos atletas. A segunda mão desta eliminatória com a Serra Leoa está marcada para a próxima quarta-feira. Janito Carvalho garante que a equipa nacional vai dar tudo porque ainda tem uma palavra a dizer na eliminatória. Não acredito, mas é difícil, é difícil, mas o povo governado é um povo bom para os clientes que adaptam à tua situação. Agora, já aqui no Côteu Magalho, não temos que fazer análise de vídeo, não estou eu, não estou hoje no jogo. Não temos que preparar uma estratégia para o contrário e tentar ganhar, e tentar ganhar o próximo jogo. Sendo que nós nunca se abaste a cabeça, nunca se abaste a cabeça, longe disso. Depois de perder por 2 a 0 este domingo, a Seleção Nacional de Futebol de Jogadores Residentes tem a difícil tarefa de procurar reverter a desvantagem. O embate decisivo é esta quarta-feira. A Seleção Nacional joga em casa, mas a partida vai acontecer novamente em Marrocos, já que Cabo Verde continua sem estádios certificados para jogos internacionais.